Portal Forrozão do Madeira Isso é Johnny Big Boy, o cu das teclas, a E-Morama Sucesso, mais uma dele, a Tayo Mesquita, o Caboquinho Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor E na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, mexe esse rabetão Na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, mexe esse rabetão Se é Johnny Big Boy, tocando no seu beiradão Adonai Divulgações, divulga aí Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor E na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, mexe esse rabetão Na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, mexe esse rabetão Composição dele, meu parceiro, a Tayo Mesquita Aí é moral, mano, tamo junto Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor Quando a noite chega amor, é que a revoada ganha cor E na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, mexe esse rabetão Na balada, na balada, dance esse beiradão Na balada, na balada, joga esse rabetão Eita coisa boa Portal Corrozão do Madeira Beleza gente, vamo simbora Tô chegando mais uma vez pra galera curtir Se é da Arlecia, Jonas Moral Se ele é pedindo pra galera curtir Vamo simbora com a galera dos interiores Curtindo nós aí, com certeza Meu parceiro Caru do Padalel Toda a galera que acompanha a Arlecia aí Vamo simbora Tô ocupo de beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que cê gosta de fazer Faz amor comigo Tô se proibido E o pai tá ganhado em você Vamo te beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que cê gosta de fazer Faz amor comigo Tô se proibido E o pai tá ganhado em você E agora vem sentar com o pai Vem sentar com o pai Vem sentar com o pai E agora vem sentar Força e boa! E vem senta Você tá curtindo a lei ! Quando te beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que cê gosta de fazer Faz amor comigo Tô se proibido, que o pai tá gomado em você Tô muito de beijar na boca, dessa vibe louca Do jeito que cê gosta de fazer Faz amor comigo, tô se proibido, que o pai tá gomado em você E agora vem sentar com o pai, vem, vem sentar com o pai, vem Vem sentar com o pai, ai, 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 ai E agora vem sentar com o pai, vem, vem sentar com o pai, vem sentar com o pai, vem sentar, sentar-se comigo, vem Isso é Darlene, esse é Jonas Moral, menino Chama na cabeça, chama E a partir de agora, quero chamar pra fazer parte do meu CD Meu parceiro, meu amigo Fabinho Santos, Fabinho Show A Rocha Fabinho Deixa comigo meu parceiro Jadson Moral Rocha Maestro Clisma Fazendo sucesso pra você Eu tô querendo namorar Eu só penso em namorar Eu tô pensando em namorar Eu só penso em namorar Eu só penso em namorar Namorar, paqueira Namorar, paqueira Comigo só rola assim Mas se você quer ficar Então liga pro meu celular Vem de semana, já chegou Tem muita condição Tem muita gatinha fazendo suê Batendo na palma da mão Mas comigo é mais em paz Comigo é bem diferente Volto atrás, volto na frente Eu só penso em namorar Eu tô querendo é te pegar Eu tô pensando em namorar Eu só penso em beijar Eu tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Ei, 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 ei É muito partindo pra você curtir Olha o som de jadson Moral, hein The Namor Ah, ah Eu só penso em namorar Ei, ei, ei Eu tô pensando em namorar, eu só penso namorar Ou namorar, paqueira, comigo só rola assim Mas se você quer ficar, então liga pro meu celular Namora, paqueira, comigo só rola assim Mas se você quer ficar, então liga pro meu celular Vem de semana já chegou, tem muita constição Tem muita gatinha fazendo suéia, batendo a palma da mão Mas comigo é mais embaixo, comigo é bem diferente Voltou atrás, voltou na frente, eu só penso namorar Eu tô querendo é te pegar, eu tô pensando em namorar Eu só penso em namorar Eu tô querendo é namorar Eu só penso em beijar A longa parceira, uma galinha de especlado Curtindo com nós, hein Belo show Portal Forrozão do Madeira Se for assim, fazendo ao vivo Jonas Moral, Carlecia Só sucesso Com ele é tchú, é tchú Comigo cheio de mar Mas não larga do meu pé E ela só quer o peixe E me quer o corpinho Ela só quer me usar por prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tchú, 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 tchú Eita, porra, gente Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tchú, 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 tchú Bota com as cabeças, meu bem Oh, ele é tchú, tchú Comigo cheio de mar Mas não larga do meu pé Eita, senhor Oh, ele é tchú, é tchú Comigo cheio de mar Mas não larga do meu pé E ela só quer o peixe E me quer o corpinho Ela só quer me usar por prazer E me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tchú, 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 tchú Eita, porra, gente Me chama de surubim Sou liso, mas sou Tchú, 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 tchú Ao vivo é bem melhor Somana, senhor, hein Eita, bagaceira Especial, final de ano, hein Só pra moçada curtir E a moçada é do paraisinho O parceiro é mano Portal Forrozão do Madeira E é na pegada que eu vou O que é sucesso a gente toca Já que eu sou moral, volume 1 E tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Olha a poupa na bunda, a poupa na bunda Um alozão pro meus grandes amigos, Haroldo e Braga Lá na comunidade de Lagos Remédios Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Mas elas gostam de causar o seu perfil Muitos acham até vulgar o seu shortinho Elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Olha a poupa na bunda, a poupa na bunda Vai! A poupa na bunda, a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, a rocha aí! O nome do saponeiro é Gleisma! Eita, pressão! Volume 1 pra você! Portal Formazão do Madeira O João Especial João Batista Lógio do Baeta, Porto Novo Só curtindo Eu tentei te esquecer Falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O teu beijo O teu corpo O tem outra pique me deixa louco O tem, o tem, o tem E olha onde eu tô de novo Mas sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Mas sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É um malzinho Eu tentei te esquecer, trabalhei com sucesso Eu até te quero hoje, mas meu corpo é perto Eu tenho beijo, eu tenho toco, eu tenho toco que me deixa louco Eu tenho beijo, e olha onde eu tô de novo Mas sabe por que que tu me tem? É porque você tá com carinha de neném É porque você tá com carinha de neném Mas sabe por que que tu me tem? É porque você tá com carinha de neném É porque você tá com carinha de neném É o marazinho Parcero de tudo ao rio, pra moça da Coutinho, hein? Você tem que ficar olhando Da Leite e Jona Jorá Eita bagaceira Parcero Paropa E a moça do Paraiqueiro Parcero Silas Portal Forrózão do Madeira Alô galera, aqui quem fala é Jadson Moral Gravando seu primeiro CD Na pegada quente do forró A rocha clisma Eita pressão Diretamente de Rubinho Estúdio Gravando tudo E você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Tu pediu agora Toma na diana Tu escapa menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com bumbum Ela balança Moral chama de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com bumbum Ela balança Moral chama de malandra Ela vai se apaixonar Vai, 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 vai E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Ao vivo pra você! E você vai sentar Por cima O Didi vai te pegar Tu pediu agora Toma na diana Tu escapa menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com bumbum Ela balança Moral chama de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Didi chama de malandra Com bumbum Ela balança Ela vai se apaixonar Vai, 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 vai E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Eita, pressão! Volumen 1 Jaca Soboral Portal Forrozão Do Madeira Jaca Soboral Jaca Soboral Jaca Soboral Valença Jaca Soboral Jaca Soboral Eu tô aqui estupendo uma solidão Em você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, é bom você tá com o pai Ela ainda vem seduzindo, é fecada diferente Me achar pega sua mente, um relaxa pé quente E falta a rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade daquela tua sentada com o pai Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você bota a mim e o cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa por gostosa demais Eu disse volta menino Meu parceiro Francinha, meu parceiro Juan Toda a galera da comunidade Barreto tão aqui Galera da comunidade Santa Catarina, hein Eu tô aqui sofrendo na solidão E você tá difícil pra mim pra paz não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, é bom você tá com o pai Mas ela ainda vem seduzindo, é fecada diferente Deixa pegar sua mente, um relaxa pé quente Eu disse volta rapariga, assim você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade daquela tua sentada com o pai Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você bota a mim e o cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa por gostosa demais Chama no pisei Arrocha aí menino O parceiro Mácio Rompelinha CMK Vamos simbô, vamos simbô O parceiro Juca Galera do Bar da Léu menino O bar mais top de um mais ar Portal Forrozão do Madeira E é na pegada quente do forró O nome do teclado é de ciclismo Que tiro foi esse Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse viado Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse viado Que tiro foi esse que tá um arraso Samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas, vai samba Na cara da inimiga, vai samba Desfila com as amigas, é causagem de causa É causagem de pisa, é causagem de causa Quem olha o nosso bom de pira, é causagem de causa É causagem de pisa, é causagem de causa Quem olha o nosso bom de pira Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso Que tiro foi esse que dá um arraso Vai samba, na cara das amigas Vai samba, desfila com a inimiga Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Que tiro foi esse que dá um arraso Que tiro foi esse que dá um arraso Meu parceiro Papinho Show A rocha no forró Portal Forrózão do Madeira Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Ai, 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 ai Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Com essa boca de veluz Ai, 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 ai Com essa boca de veluz Pra cavalo, vela e capinou Vai, no avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso Sai cavalo, vela e capinou Vai, no avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso Meu parceiro Henrique Só curtindo o Jonas Moral assim ó E a moçada de Baeta A moçada do Rio Acara Só curtindo hein Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Com essa boca de veluz Ai, 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 ai Com essa boca de veluz Vai, no avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso Pra cavalo, vela e capinou O avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso O avião cê faz gostoso Especial final de ano pra moçada hein Meu parceiro Panicacia Só curtindo Meu parceiro Romney Silva Bota pra essa cabeça meu filho Portal Forrozão do Madeira Eita forrozão animado pra você Segura menino Música Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita Quando ele chega Todo mundo Dança com ele Dança com ele E todo mundo E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Quando ele chega Todo mundo Se liga nele Se liga nele Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo E arrocha aí Música Cruz manda os teclados Ao vivo pra você Música Quem é ele Já de som moral Música Quando ele chega Todo mundo Se liga nele Se liga nele Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita E todo mundo E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita Quando ele chega Todo mundo Dança com ele Dança com ele E todo mundo E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Quem é ele Ao vivo Música Diretamente de estúdio Vida e gravações Ao vivo pra você Portal Folozão do Madeira Olha Música Vamos embora Música Vamos embora Música Vamos embora Para a galera do Paraíso Grande, meu parceiro, rasga Nossa Santa Rosa, um e dois, hein? Arrocha aí! Chama no piso! Essa não, sou poderosa, meu Um é lá, não tem preço e todo mundo quer pegar Sou uma retardada, chega tirando o mundo Essa menina, assim! Essa não, sou poderosa, meu Um é lá, não tem preço e todo mundo quer pegar Sou uma retardada, chega tirando o mundo Essa menina, sou responsável, uma dessa eu vou caçar A mina do interior, põe! Bota a pedra, não, bota a mão, joga na bandeira, anda de motor A mina do interior, é da bagaceira Lava a roupa e faz comida, anda de rapida A mina do interior, põe a pedra, não, bota a mão, joga na bandeira, anda de motor A mina do interior, é da bagaceira Lava a roupa e faz comida, anda de rapida Essa novinha, sou poderosa, minha Um é lá, não tem preço e todo mundo quer pegar Sou uma retardada, chega tirando o mundo Essa menina, são responsável, uma dessa eu vou caçar Essa novinha, sou poderosa, põe! Todo mundo quer pegar Todo mundo quer pegar Sou uma retardada, chega tirando o mundo Essa menina, são responsável, uma dessa eu vou caçar A mina do interior, põe a pedra, não, bota a mão, joga na bandeira, anda de motor A mina do interior, é da bagaceira Lava a roupa e faz comida, anda de rapida A mina do interior, põe a pedra, não, bota a mão, joga na bandeira, anda de motor A mina do interior, é da bagaceira Lava a roupa e faz comida, chama, negão! Vamos, simbol, vamos, simbol! Meu parceiro é Foninho velho, tamo junto, meu parceiro! O rei! O nome de Erwin Divulgações O maior de Maitá, menino! A rocha! Portal Forrozão do Madeira Simbol, nossa informação da Corte! Você tá curtindo o Darley, sim, joga em moral, hein? Fazendo a diferença pra moçada Especial de Natal, hein? Gravando tudo ao vivo e a cores Eu disse, vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Eita! Quando a balada acabar E o teu pó repassar Quando a ressaca de saudade Implorar por mim Só não esqueça que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Pode até ligar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Eu voada no colchão Fazendo o Dan 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 Fazendo o Dan 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 Fazendo o Dan 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 Fazendo o Dan 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 Fazendo o Dan 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 Eita bagaceira! Meu parceiro de Omar! Só curtindo, hein? Bota pra as cabeças, meu filho! Eu disse, vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar E o meu pó repassar Quando a ressaca de saudade Implorar por mim Só não esqueça que eu te avisei Que ia ser assim O que é da lei? Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Eu voada no colchão Fazendo o Dan 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 Fazendo o Dan 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 Olha, fazendo o Dan 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 Tu tá ouvindo a coisinha? Fazendo o Dan 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 Eu passei no chupinho Diretamente de descanso Só curtindo, hein? Chama que é piseiro, meu filho! Você é da lei, sim! Jornalmo lá, hein? Portal Forrozão do Madeira Vamo simbora, vamo simbora! Isso é mais uma Que a Darleice vai tocar pra você, hein? E essa aqui é o preço Meu irmão, meu parceiro Vanderlei Vamo simbora, curtíssima Tá usando a Darleice aí? Bota a JBL no último Vamo simbora! Se ligar assim! Mas quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu jurei logo não me entregar Me entregar Eu quero sempre ser o amor Fiz um charminho só pra te adiçar Jurei logo não me entregar Me entregar Quero sempre ser o amor Quero sempre ser o amor Quando eu me fui, foi logo Encontrei-me logo Quero ser o seu logo Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiz um homem Em nome de Santiago, sonorização, meu irmão Você tá curtindo a Darleice Darleice e Jonas Moral Mas quando o seu olhar Cruzou pro meu olhar Eu jurei logo não me entregar Me entregar Eu quero sempre ser o amor Fiz um charminho só pra te adiçar Jurei logo não me entregar Me entregar Eu quero sempre ser o amor Eu quero sempre ser o amor Oh, 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 oh Quero ter você Você tá curtindo a Darleice e Jonas Moral, menino Vamos se bom, vamos se bom Portal Forrozão do Madeira